Vida, vire à direita em rua da Pensolação. Vire à direita em rua Presidente Vargas. Depois de rodar 100 quilômetros, parei no primeiro posto de combustível para até fazer uma média da moto para ver quanto ia caber. São 5 horas e 15 da manhã. Aqui a cidade chama Vila Boa, no estado de Goiás. Saí de Alvorada do Norte com 100 quilômetros rodado. E aí pessoal, agora com 150 quilômetros rodados a mais, então estamos com uns 254 quilômetros rodados. Aqui nós estamos na cidade de Planaltina, eu parei para um abastecimento também. 7h44 da manhã e bora continuar a nossa jornada, hein? Clareou o dia, bora, bora rodar. Quase chegando em Cristalina. É o primeiro pedágio agora que eu vou passar. Não tinha nenhum pedágio até agora. Vamos seguir, vamos seguir. Agora são 9h05 da manhã. A gente saiu 4 horas da madrugada da cidade. E agora, previsão aí de... vai mais umas 5 horas de viagem, ó. E que é isso, hein? 10 horas da manhã. Kilometragem atual aqui, quanto que a gente já andou. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Pessoa que fala que tem medo de andar numa 150, numa viagem longa, não é bem medo não, é preguiça. Porque dependendo do estado mecânico da moto, a mecânica dela, ela vai te possibilitar, sim, uma viagem tranquila aí de uns 750 quilômetros, igual eu estou fazendo nessa moto aqui. É uma 150, é... 2007 essa aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é parar, né, com alguma frequência. Eu parei ali em Cristalina, agora eu parei aqui novamente. E esse escapamento aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse escapamento aqui, é aquele... é o G-Moto. Então o barulho também é ruim, tá? Porque você está andando na rodovia aí, com esse barulho horas aí na cabeça, não é fácil não. E se você tem medo de andar de moto 150 na rodovia, anda na velocidade da via ou um pouco abaixo. A questão das carretas, o trecho que eu fui é lotado de carreta. O que você faz? A carreta está atrás da sua moto, a carreta vai te passar, dá uma seguradinha, vai para o canto direito e deixa ela te passar. Você tem capacidade de passar na frente dela, então acelera e deixa ela sozinha, tá certo? Eu estou aqui na 050, na região de Goiás, BR 050, faltando 226 quilômetros para chegar em Uberlândia. E vamos colocar aí mais uns 335 para chegar até Uberaba. Andar na 050 é uma delícia! Olá, meus amigos, parando para abastecer aqui em Campo Alegre de Goiás. Esse aqui é a quilometragem atual, já estamos com 6 horas e 37 de viagem, são 10h37 da manhã. Bora acelerar isso aqui. É, pessoal, agora aqui, ó, meio dia em ponto, meio dia em ponto, faltando ainda um trecho ainda para chegar. Eu acredito que nós rodamos aí cerca de quase 500 quilômetros desde as 4 horas da manhã. Aproveitando aqui para me dar uma descansada, deixa eu mostrar para vocês aqui a questão da moto, o que é. Repara que não é uma moto com aparência bonita, tá vendo? Ela tem os detalhes dela. Ela não tem uma aparência bonita, né? Tem uns defeitos aí, ó. Desquebrado na carenagem. Então, esteticamente, ela não é muito bonita, mas é uma mecânica boa. E isso aí é o que é importante. Os pneus, ambos em bom estado. E isso aí é onde dá para nós aí a coragem de fazer o trajeto, beleza? Saindo o nome da cidade chama Alvorada do Norte, Alberaba, 745 quilômetros mais ou menos. E é isso aí. Vamos lá, vamos seguir. Uma e meia da tarde, chegando aqui no posto décio. Tem Uberlândia. Agora aqui eu vou encher o tanque da moto mesmo. Eu só vou colocar uma quantidade de combustível aqui só para garantir a chegada. E é isso aí mesmo. Só finalizando aqui, que tudo ok, né? Tudo tranquilo até agora. E é isso aí mesmo. A motinha é confiável. Dá para rodar muito ainda. 2h47 da tarde. Rodamos aí no total 641 quilômetros. Foram 10 horas e 47 minutos de viagem. Esse tempo todo aí foi contando as paradas, né? Para comer alguma coisa, ir ao banheiro. E é mesmo dar uma esticada nas pernas, né? Porque é uma CG 150, não é uma moto grande. Pessoal, não filmei o trajeto e muitas coisas da filmagem, porque eu estava sozinho e eu não queria arriscar, né? Estar com o celular e de repente acontecer algum acidente, né? Vamos viajar com segurança. Segundo, a moto 150, ela viaja, ela aguenta viajar? Sim. Se você for, eu estava com um colete aí. Não sei se você reparou na foto. Dá uma olhadinha aí. Use um colete refletivo, isso ajuda demais, tá certo? Quer viajar com a 150? Dá certo sim. Basta coragem.